Olá, tudo bem? Eu sou o professor Léo Matos, estou aqui no canal do Estúdio Aulas e também no canal do professor Léo Matos para começar o nosso curso focado no CERPRO e na FUB, Questões Sebrasp de Tecnologia da Informação. Nós vamos fazer um curso baseado em questões, pegando as questões que o CESP já cobrou, resolvendo e fazendo uma análise de borda. Essa análise de borda é muito legal porque a gente tenta adivinhar as questões com base naquilo que já foi cobrado. E é um curso bem direto ao ponto, um curso pós-edital, porque a gente não tem tempo de ver todo o conteúdo, teoria e exercício, teoria e exercício. A gente vai pegar os principais tópicos em teoria e exercícios, mas focado nas questões que já foram cobradas pelo CERPRO, tá bom? Então a gente não tem tempo de ver todo o conteúdo teórico. O curso aqui é pós-edital e é um curso de reta final, fazendo questões do CERPRO e fazendo análise de borda. Quando a gente precisar ver alguma coisa teórica, eu passo a teoria pra vocês. Isso deu muito certo no concurso do Banco do Brasil Agente de Tecnologia. Todas as questões que estavam lá estavam também abordadas no nosso curso de alguma forma. Então foi muito legal e vamos fazer a mesma coisa agora aqui, focando em questões do CERPRO. Que é diferente da CES Grand Rio, mas que aborda algumas coisas parecidas. Então o que você já viu ali em Agente de TI já serve também pra esse concurso. Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a vinheta e já vou começar a resolver questões de banco de dados pra você ver como é que vai funcionar o nosso curso. Se você gostar, o link vai estar na descrição do vídeo com o nosso curso aí de exercícios focado no CERPRO e também na FUB, questões CERPRO, tá bom? Então eu vou pedir a vinheta e a gente já começa. Vamos lá galera, voltamos. Agora vamos resolver questões sobre bancos de dados do CESP. CERPRO agora, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui na mesa pra gente já comentar a nossa primeira questão. Antes de comentar a questão, é importante que você lembre que os bancos de dados relacionais são aqueles que naturalmente armazenam seus dados em tabelas. Então nós vamos ter a estrutura de uma tabela como essa e essa tabela ela possui linhas e possui colunas. O modelo relacional de armazenamento de banco de dados trabalha armazenando os dados nesse tipo de relação que a gente chama de tabela. O nome disso aí a gente pode chamar também de relação, não tem problema nenhum. Uma relação é uma tabela. Nessa tabela você vai ter as colunas que a gente chama de atributos, ó. Nome, sobrenome, idade, profissão, são atributos dessa relação aí que vocês estão observando. Então dentro do modelo relacional, o armazenamento de dados é feito em relações. Relações são as tabelas. As tabelas são formadas por colunas que a gente vai chamar de atributos e linhas que nós vamos chamar de tuplas ou registros, tá bom? Então aqui a gente já vê a primeira informação importante. Quando você quiser armazenar dados, que você vai armazenar dados nesse formato que vocês estão vendo, a informação vai ser armazenada dessa forma aí, ó. João, na coluna João, claro que é o nome do João, o atributo do João, tudo bem? Sobrenome Silva, idade 38, profissão, engenheiro. E eu vou armazenar outra pessoa nessa tabela que é Alice, sobrenome Silva, idade 14 anos, estudante. Então veja que o armazenamento é feito como registros dentro de uma tabela. Por isso que é chamado de registro. Registrei o João, registrei a Alice e o João, ou seja, esse registro que vocês estão vendo do João, ela tem várias colunas, vários atributos. Nome, sobrenome, idade, profissão. Essas, esses registros que vocês estão vendo, nós também podemos chamar cada um deles de instâncias, tá? É só você entender que as tuplas chamadas de registros, ela é a estrutura da tabela. Agora quando você pega o registro em si mesmo, os dados que estão registrados, aí a gente chama de instância. Então aí você tem a instância, João Silva, 38, engenheiro, e você tem uma outra instância embaixo, Alice Silva, 14, estudante. Então imagine o seguinte, tupla, registro, é a estrutura da tabela. Tendo ela dado ou não, ela é chamada de tupla, ela é chamada de registro. Como vocês estão vendo aí, isso são tuplas, isso são registros. Agora quando você preenche essa tupla, o preenchimento dessa tupla nós chamamos de instância. É um conceito que muitas vezes não costumam cair no CESP, mas se cair agora você está preparado. A instância são os valores que foram preenchidos dentro daquele registro. Tudo bem? Então ficamos já com essa primeira informação e a gente já consegue resolver a primeira questão. Bancos de dados podem ser organizados em tabelas relacionais, que facilitam o armazenamento e a busca da informação. Primeira questão sobre banco de dados relacional, questão correta. Vamos para a segunda questão. Em um banco de dados relacional, os dados são armazenados em tabelas e as tabelas organizadas em colunas, também questão correta. Então é assim que nós vamos levar o nosso curso. Pega a questão, vê a teoria, vê o que pode ser abordado e vai lá e joga o resultado para vocês, se é certo ou errado. Ou seja, não vamos fazer só, ó, isso é certo, isso aqui é errado. Não, a gente vai comentar a questão, vai pegar o assunto que está naquela questão e ver o que pode cair na borda dessa questão. Ou seja, já falei o que é instância para vocês, já falei o que é tupla, já falei também que a estrutura da tabela a gente chama também de relação, informações que nós vamos precisar no decorrer aqui da resolução das questões. A questão de número 3 é uma questão bem recente do CESP, de 2023, que fala assim, ó, no modelo relacional, os dados, ó, no modelo relacional de dados, todas as relações, o que são relações? Relações são as tabelas, necessitam de uma chave primária. Então antes de a gente resolver essa questão aqui com convicção, é importante a gente saber o que é uma chave primária. A chave primária, gente, ela é a coluna da tabela, é a coluna da tabela que não vai ter valor duplicado. A chave primária, ela tem um objetivo, que é garantir a unicidade de cada registro. Como assim, professor, unicidade? Quer dizer que a chave primária tem como objetivo garantir registros únicos, que esses registros não sejam duplicados, até mesmo porque pode ter redundância desses dados. Imagine, eu vou cadastrar o João, aí depois o João chega lá e faz outro cadastro. Então, para evitar essa duplicidade de cadastros, por exemplo, a duplicidade do registro, eu uso o conceito de chave primária. A chave primária é a coluna da tabela que não pode ter valor duplicado. Então quando a gente olha para essa tabela aqui, o que seria a chave primária? A chave primária é a coluna que não pode ter valor duplicado. Nesse caso, eu escolheria para ser a minha chave primária, na hora que eu estivesse lá desenvolvendo o banco de dados, eu escolheria a tabela, a tabela não, a matrícula da tabela que vocês estão vendo para ser minha chave primária. A matrícula é exatamente a que eu escolho aqui como chave primária, porque ela não vai ter valor duplicado. Então é essa chave primária que vai garantir que o Luiz Fernando aqui, ele é único nesse banco de dados, ele é um registro único, que não vai existir um registro igual a esse. Pode até existir uma pessoa com o mesmo nome, mas o registro é único porque a matrícula nunca vai ser repetida. Então o conceito de chave primária é a coluna da tabela, ou seja, é o atributo da tabela que vai garantir que os registros sejam únicos. Não pode ter valor duplicado e não pode ter valor vazio. Então são duas características importantes. A chave primária não pode ter valor duplicado e não pode ter valor vazio. Então quando você for desenvolver um banco de dados, que você vai desenvolver as tabelas, a tabela tem que ter uma chave primária. Certo? Ela tem que ter uma chave primária. Então você vai escolher uma coluna para ser a chave primária. Muitas vezes os alunos falam para o senhor, e se a tabela tivesse CPF? CPF poderia ser uma chave primária? Poderia. Tem muitas pessoas que usam o CPF do cliente como chave primária, já que o CPF não vai ter valor duplicado, não vai ter valor vazio também, porque é importante que a gente cadastre a pessoa com CPF. CPF poderia ser uma chave primária. Professor, dentre o CPF e uma matrícula, como você mostrou aí, qual que é o escolho? Isso vai depender de quem desenvolve o banco de dados. No decorrer aqui das nossas aulas, dos nossos exercícios, eu vou comentando mais a respeito disso. Mas aqui a gente só precisava saber o conceito de chave primária para marcar se a questão é certa ou errada. E uma questão muito recente, uma questão de 2023. No modelo relacional de dados, todas as relações necessitam de uma chave primária, formada por uma ou mais tuplas que identificam um único registro. Qual foi o pega dessa questão? Ela parece até que está certa, mas ela está errada aqui. A chave primária é formada por uma ou mais tuplas, não. Uma ou mais colunas. Um ou mais atributos. Não é tupla, é atributos. As colunas que identificam o único registro. Lembrando, as tuplas são as linhas. A chave primária não é formada pela linha. A chave primária é formada pela coluna. E aí a pergunta que você deve fazer também é o seguinte, professor, eu posso ter mais de uma coluna formando a chave primária? Pode. É importante nesse momento que você não confunda uma coisa com a outra. Vamos lá. Primeiro, uma tabela só pode ter uma chave primária. Tudo bem? Então é o primeiro conceito que o CESP, inclusive, gosta de colocar isso em provas. Ou seja, uma chave primária por cada tabela. A tabela não pode ter duas chaves primárias, três chaves primárias. Só precisa de uma. Porque é essa uma que vai identificar o registro de forma única. Então não precisa ter duas, até mesmo porque não pode ter duas, só pode ter uma. É a primeira regra. Mas você falou, acabou de falar, professor, que a chave primária pode ser formada por mais de uma coluna. Sim. É diferente falar mais de uma coluna ou falar mais de uma chave primária por tabela. Não. A tabela só pode ter uma chave primária. Só que essa chave primária pode ser um conjunto de várias colunas. Vamos ver isso aqui na tela? Um conjunto de várias colunas. Imagine, por exemplo, Imagine, por exemplo, que eu tenho uma tabela. E nessa tabela, eu tenha agência do banco e conta do banco. Agência e conta. E aqui vai ter o nome da pessoa. O nome do titular. O nome titular. E aí eu quero definir quem vai ser a chave primária dessa tabelinha que eu acabei de criar. Certo? E aí você fala, professor, agência, né? Se eu colocar a agência como chave primária aqui, usando a representação aqui na tabela do sublinhado, se eu falar que a agência é minha chave primária, eu estou dizendo que essa coluna não vai poder ter valor duplicado. E aí eu não poderia, por exemplo, ter duas pessoas cadastradas na mesma agência. Ó, Léo. Aí aqui eu não poderia ter 1.041 de novo, outra agência. Porque mesmo tendo uma conta diferente, a agência não iria aceitar. Vou botar aqui o item. Não iria aceitar, porque você está dizendo que a coluna agência é chave primária. Ah, professor, então tem que ser conta. Se eu colocar a conta como chave primária, ele vai aceitar a duplicação da agência. Mas ele não vai aceitar a duplicação da conta. Então imagine que, por exemplo, eu vou ter uma pessoa com a mesma conta do item aqui, mas de uma agência diferente, ó. A agência é diferente. Tá vendo? Então não poderia ser conta a chave primária. Agora, o que a gente quer aqui é que não tenha uma pessoa cadastrada com a mesma agência e conta. Aí é que vem a ideia. Eu tenho que colocar uma chave primária que vai juntar essas duas colunas. Essa é a minha chave primária, ó. A chave primária que está sendo formada não quer dizer que tem duas chaves primárias. Quer dizer que tem uma chave primária fazendo a combinação das duas colunas. Agora, por exemplo, eu não poderia ter duas pessoas com a mesma agência e conta, ó. Aqui eu poderia ter 1.041 repetido e uma agência diferente e uma conta diferente. Mas quando eu fosse cadastrar uma pessoa com a mesma agência e a mesma conta, ele não iria deixar. Para garantir a unicidade daquele registro, que é o objetivo da chave primária. E quando a gente tem isso aqui, a gente chama também de superchave. Quando eu tenho uma chave composta de mais de uma coluna, eu posso usar esse nome também, ó. Superchave. Que inclusive, na última prova da Polícia Federal, ele colocou no Sebrasp, ele colocou o Sebrasp, colocou IP-chave. E aí muitas pessoas falaram, IP-chave? Não, eu aprendi com o Leo Mato, superchave. Exatamente, não existia IP-chave. Era superchave. Então, aqui agora você entendeu o que ele quis dizer na questão, ó. Ele pode, a chave primária pode ser formada por uma ou mais colunas e atributos, né. Não é tupla, não é linha, não é formação de linha. É para evitar que as linhas sejam duplicadas. Mas a chave primária não é a formação de um conjunto de tuplas, é a formação de um conjunto de colunas, de atributos. Beleza? Tranquilo. Vamos para a questão número 4, vamos lá. Aqui só o conceito de chave primária para deixar claro, ó. São colunas, ó, campos, nas tabelas que aceitam somente o valor único e não podem ter valores nulos, tá. Pode ser chamado na prova também de PK. Se você ver um PK na prova, é a chave primária, que vem de Primary Key. Primary Key, beleza? Então aqui agora nós vamos falar de chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? Vamos lá, você tem duas relações aí, duas tabelas. E você quer relacionar essas tabelas. Por exemplo, como é que eu sei que o Hugo é filho do Luiz Fernando lá em cima? Como é que eu sei? Por causa da matrícula. Então essas duas tabelas são relacionadas. Como é que eu vou relacionar essas duas tabelas? Eu vou pegar algo que é comum entre essas duas tabelas. Sempre que eu for criar um relacionamento entre duas tabelas, eu tenho que ter algo comum entre essas tabelas. E naturalmente o que é algo comum é a chave primária. Você vai ver aqui que a chave primária tá aqui, ó. Essa é a coluna chave primária. Essa aqui é a PK da tabela principal. E essa aqui é a cópia daquela coluna. Essa cópia daquela coluna é o que eu chamo de Foreign Key, que é a minha chave estrangeira, tá? A chave estrangeira, ela é uma coluna para criar o relacionamento. Para ter um relacionamento entre duas tabelas, elas têm que ter algo comum. É só você imaginar. Quando você fala de um relacionamento entre duas pessoas, essas duas pessoas têm que ter algo comum entre elas. Seja um filho, seja o sentimento, seja o amor, seja o objetivo de crescer na vida. Tem que ter algo comum, senão não dá relacionamento. Aqui é a mesma coisa. Tenho duas tabelas. E para essas duas tabelas serem relacionadas, eu tenho que ter uma chave primária em uma tabela. E tem que ter uma chave estrangeira na outra tabela, também conhecida como chave externa. Que vai fazer esse relacionamento aqui, ó. Essas duas tabelas agora estão relacionadas. Aqui se você olhar, ó, a chave estrangeira, ela pode ter valor duplicado, ó. O Hugo é dependente do Luiz Fernando. E a Alice também é dependente do Luiz Fernando. A chave estrangeira, ela tem qual objetivo, então? Fazer o relacionamento entre a tabela principal e a tabela que está relacionada. Não esqueça disso. Chave estrangeira serve para criar um relacionamento e a chave estrangeira é uma coluna cópia da chave primária. Tá aí o conceito de chave estrangeira. Também pode ser chamado na prova, sem problema nenhum, de chave externa. São colunas, campos na tabela que são cópias de outras colunas, campos das tabelas relacionadas e que podem ter valores nulos. Enquanto a chave primária não pode ter valor nulo, a chave estrangeira pode ter valor nulo e também pode ter valor duplicado. É usada para criar relacionamento entre as tabelas, tá bom? Então aqui eu coloquei um PK para representar a nossa chave primária e aqui eu coloquei um Foreign Key para representar a nossa chave estrangeira, tá bom? Não esquece desses detalhes. Vamos ver se a gente já tem uma questão que fala sobre chave estrangeira aqui, ó. Em bancos de dados relacionais, chave estrangeira é aquela que permite uma ligação lógica entre duas tabelas, porque ela cria o relacionamento. A chave estrangeira de uma tabela se liga logicamente à chave primária de outra tabela. Então a questão aqui em cima está correta. Agora você viu como é que cai a chave estrangeira. Olha aqui, a definição de chave primária de uma tabela criada no banco de dados pode ser feita com a combinação de vários campos. Exatamente, a chave primária pode ser uma super chave combinando vários campos. Quando ele fala campos aqui, ele está falando das colunas, tá? As colunas também podem ser chamadas de campos. Professor, mas não é atributo? Atributo pode ser atributo, pode ser coluna e pode ser campo, tá? Campo, beleza? É igual a coluna. Coluna pode ser chamada de... Igual a linha. A linha pode ser chamada de linha, pode ser chamada de dupla e ainda pode ser chamada de registro. A tabela pode ser chamada de relação e alguns autores chamam de arquivo. A tabela de arquivo, a tabela pode ser chamada de relação. Então são nomes diferentes que autores diferentes utilizam e a gente tem questões que exploram tudo isso, tá bom? Olha aí o que ele fala na questão de número 6. O valor de uma chave estrangeira que apareça em uma tabela deve necessariamente ser considerado como chave primária de outra tabela. E aí? E essa questão aí? Vamos fazer o seguinte? Já que esse vídeo chegou no tempo de... A gente sempre tem uns vídeos de 20 minutos aqui, é o padrão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar você pensar aí no que essa questão reserva de resposta. Eu vou puxar aqui a câmera pra mim. E vou fazer o seguinte. Vou falar sobre essa questão no próximo vídeo. E também já vou falar sobre o que a gente chama de integridade referencial. Que também cai muito na prova do CESP, tá bom? Então vou finalizar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vamos pedir a vinheta.